Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Então me invocareis e ireis, e orareis a mim e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Fonte amiga, a irmã Evanete canta em momentos no tabernáculo da fé. Ao alto de um rochê, uma fonte amiga Jorrava sobre o mar águas tão puras E o mar imenso e rico lhe dizia Que podes tu me dar, pobre criatura E a fonte de água límpida e serena Humilde respondia com ternura Pensei que tens grandezas, tem riquezas Mas dou-te o que não tens, dou-te doçura Se a vida é um mar de amargura Que ao desespero conduz A fonte amiga que jorra A paz e a doçura É Cristo Jesus A fonte que é Jesus Nunca se esgota Do alto do rochedo Onde está E o mar, o desespero, a amargura Tem seus dias contados Passará Aquele que bem longe da aventura Navega sobre ondas de aflição Terás poder sobre o mar da vida Se desta fonte encher teu coração Se a vida é um mar de amargura Que ao desespero conduz A fonte amiga que jorra A paz e a doçura é Cristo Jesus A fonte amiga que jorra A paz e a doçura é Cristo Jesus A paz e a doçura é Cristo Ouvintes, conhecer certas experiências Nas vidas de terceiros, de pessoas Podem nos trazer muito bem E podem nos trazer muito mal É necessário que todos tenham consciência Revelação do que significa influência O profeta desta era Sendo o que foi, o que é Diz se eu apanhei um espírito Ouvindo um pregador pelo rádio Agora Será que ele era tão vulnerável assim? Essa é a pergunta Que simplesmente Por ouvir um pregador no rádio Apanha um espírito? Que se diga de passagem Há tantos ministros E cristãos e crentes Que são mais fortes do que o irmão Brana Eles podem ver televisão Eles podem ver futebol Eles podem ver novela até Podem ver filmes Entre aspas, bons Podem ficar até de madrugada No televisor Condenando a televisão Xingando as mulheres Isso aí Sem apanhar espírito É uma coisa tremenda Para se meditar Muito profunda Eu penso assim Que nós não deveríamos Nadar Até onde Um homem como aquele nadou Poderemos Nos afogar Ele não era vulnerável Essa é uma lei Natural Do ser humano Pegar gestos Hábitos Vício de linguagem O vício de linguagem Não é bom Para um homem Que está na frente do povo Porque ele passa aquilo Para o povo E não deixa de ser um espírito O profeta O profeta diz As igrejas Têm espíritos E fala de um pastor Ficava maneando a cabeça Todo o tempo A igreja também Fazia o mesmo E se a gente Não tiver cuidado A gente está com o mesmo Vício de linguagem Não aprendendo a se portar No púlpito Como Numa escola Num seminário Mas existe uma postura Para um ministro Gestos e linguagens O certo é que A grande coisa Estava nisso Ele Reconhecer Discernir Opa Apanhei um espírito Se você Não percebe Porque ela é muito sagaz Aquela mutuca preta Que dá no estado de Goiás Aqui nas matas de Goiás Não sei se espalha por aí Pelo Brasil Quando você percebe Ela já encheu De sangue Ela já sugou o sangue E Depois Chega aquele calombo E aquela Coisa inconveniente Mas se você Percebe Antes Ou mesmo Quando ela senta Que é inevitável Na sua testa Até nos lábios E fica aquele lábio Inchado Depois Mas se você Percebe na hora Ela é muito esperta Mas pode Ser esmagada Com um bom tapa Na cara É o que aconteceu Com ele Ele percebia Na hora O mal está Em não perceber Um pregador Amigo do irmão Brana Começou a pregar Que o irmão Brana Era Cristo E que deveria Se batizar Em nome de William Brana Ele chamou Aquele irmão E disse Olha Sabe o que aconteceu Com você Você dormiu No quarto Tal Do hotel Tal Falando por revelação Na noite Tal O número do quarto Tudo direitinho Você sabe o que aconteceu Aquele homem Que anda Pregando por aí Que eu sou Cristo Tinha posado Naquele quarto Lá E naturalmente O irmão Chegou muito cansado Não orou Não consagrou O quarto Para dormir E saiu de lá Com aquele espírito Por outro lado Há pessoas Que Apanham espíritos Em lugares Indevidos Depois Manifestam Aquilo Em lugares Que são realmente Lugares celestiais Mas Paulo Diz que Ali estão As astutas Ciladas Do diabo Então Se ele vai Num bom lugar Aquilo É como Que Tomar um medicamento Que provoca Uma reação Aquele mal Vai reagir Vai se manifestar Pessoas que chegavam Mansinhas Perto do profeta Tendo demônios Logo eles convulsionavam Também de Jesus Cristo E no nosso próprio ministério Temos essa experiência Discernir o espírito É sem dúvida alguma Uma das chaves principais Para Se manter Equilibrado No ministério Na vida cristã Agora Falando sobre Desesperos O profeta de Deus Passa a falar Sobre Pedro E ele Estava assim Enriquieto Agitado E Numa noite No mar Ele entrou Em desespero Ele entrou Em desespero Por quê? E logo Começou a gritar Agora Um homem Que conhecia O mar Como ele conhecia Se pôr a gritar É porque A coisa Não estava Boa Quem não conhece Qualquer ondazinha Qualquer coisa Já está Abrindo a boca No mundo Mas um homem Que nasceu E cresceu Convivendo Com o mar Chegar a dar Um desespero Daquele Sofrer um desespero Daquele Você pode Imaginar O porquê A coisa Era seríssima Então havia Algo de errado E ele pensou Que vinha lá Um espírito Vindo A um encontro Dele O que eles Chamaram De fantasma Mas ele Tinha que Discernir Como discerniu Na hora certa Depois da Identificação Do espírito Que era Jesus Cristo Que era o Criador Do mar Discernir O corpo Do senhor É fundamental Na vida Cristã Porque tem Hora Que A manifestação De Deus A operação De Deus Parece não ser E outra hora Parece que é E não é Por isso O profeta Diz Nem toda Nuvem Bonita Toda Bonança Toda Calmaria Significa A aprovação De Deus Bem como Nem toda Nuvem Negra Carregada Significa Desaprovação De Deus Nós vamos Analisando Aquilo que Diz respeito A nossa vida Vendo Tudo isso Acontecendo Em pessoas Que viveram Há séculos E séculos Antes de nós Eles viveram Experiências Que servem Para nos Conduzir Até o Arrebatamento Por isso O profeta De Deus Prega Sempre Usando Abraão Noé Moisés Davi Pedro E assim por Diante Personagens Bíblicos Que tal Estar pregando Aqui Usando Personagem Da psicologia Da ciência Disso Daquilo Daquilo Outro Será que Isso viria Trazer Realmente A fé Perfeita Como que Se a Verdade A veracidade Da mensagem Da palavra Dependesse De Tais Reconhecimentos Mas ali Estava Uma situação Sugênere Para o Nosso Amado Pedro Vamos repetir A coisa Não era Pequena Porque o Homem era Acostumado Com tempestade No mar Você está Acostumado Com tempestade Na vida Quem dizia Isso Não me Afeta Espera Aí Você ainda Está Na dimensão Humana E pode Ver Uma sacudida Diferente Ele Estava Acostumado Preste Bem Atenção Então Ele Ficou Com medo Mas Logo A coisa Foi Invertida Quando O barco Estava Para Afundar Ele Fez Uma Oração Uma Oração Que Não É Um Sermão Você sabe Que a oração Mais definida Da vida Da experiência Não é Aquele Sermão É uma Oração É uma Frase Que Possa Ser Até O Resultado De uma Vida De oração Mas É Ela Se Fores Tu Senhor Ordena Que eu Vá A ti Sobre A água Será Que Os Demais Não Pensaram Pretencioso Por que Que Não Esperem Chegar Então Quer Deixar Escrito Não É Escrito Ah Sim Quer Deixar Escrito Na Bíblia Sagrada Essa Experiência Que Será Traduzida Em todas As Línguas E Idiomas E Que Atravessará Os Séculos Inspirando Mostrando Que Que Há Tanta Experiência Humana Assim Que Possa Impedir Um Desespero Uma Angústia E Um Passo De Fé Ah E Ali Então Ele Com A Ousadia Que Tinha Desceu Do Barco E Começou A Andar Mas Repetindo A coisa Não Era Tão Fácil Como Ele Estava Pensando Ele Caiu Em Si A Razão Entrou Em Sena Não Era Hora De Sair Do Espírito Mas Ele Saiu E Então Começou Afundar Afunda Sim Não Pensa Que Não Afunda 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 Mesmo E Bom É Ter A Consciência De Que Está Afundando Aí Então Vem O Desespero O Profeta Acrescenta Embora Um Erro Em Tentar Seguir Os Mandamentos De Deus Eu Espero Que A Igreja Esteja Capitando Isto O Homem Estava Fazendo O que Deus Lhe Dissera Para Fazer Deus Queria Este Episódio Registrado Na Bíblia Sagrada Vocês Cristãos Neste Estante Vocês Estão Cumprindo O Dever Tratando De Seguir A Liderança Do Espírito Santo Ah Aí Não Tem Câncer Ou A Própria Morte Tuberculose Seja O Que For Mas Estando No Cumprimento Do Dever Você Tem Mesmo Direito Que Pedro Teve Eu Posso Afirmar Que Isto É Assim Diz O Senhor Quem Está Falando Isto É O Profeta De Deus Senhor Salva Me Ou Perecerei Senhor Salva-me Ou Perecerei Em Desespero Ele Clamou Clamou O Seu Clamou Para Jesus Foi Mais Alto Do Que O Ruído Do Mar Então A Mão Alcançou E O Pegou Como Está Acontecendo Agora Com Você Mas Veja Bem Ele Gritou Salva-me Senhor Todos Os Seus Sentidos Testificavam Que Ele Estava Afundando Perecendo Com Todas As Suas Experiências De Mar Como Poeta Diz Ele Ouviu Meu Clamor Desesperado Das Águas Me Tirou Agora Salvo Sou Benção De Deus É A Benção Do Senhor Para Você Para Mim Para Todos Nós Nesse Estante Em Nome De Jesus Cristo Amém Ouvintes Escreva-nos Pela Caixa Postal De Número 15 020 15 020 CEP 74 501 Traço 970 Goiânia Goiás O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Oh, por quem duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vem te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar, maravilha sem par, no deserto ao povo partou, e mesmo o poder, ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação, quando a mão de poder, o teu erro tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o reino nas mãos, e navega com fé em Jesus, e então tu verás, que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Solta o cabo da nau, 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 solta o cabo da nau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL